Fala meninas, tudo bem? Bom, eu vim falar um pouquinho sobre uma alergia que a Rainara está tendo. O médico não soube especificar, disse que era assim, ou mordida no moriçoca, ou alguma alergia que ela está tendo. Então, algum bicho picou e ficou vermelho o cantinho onde foi picado ela. Bom, vou mostrar aqui a vocês como é que está, né? Está vendo? Está desse jeito. E aqui também na cabecinha dela. Então, aí ele passou esse medicamento aqui. Dois! É o Valerato de Betametasona. Ele serve para diminuir essa vermelhidão. Ele falou que eu passasse uma vez no dia. Não dá para ver direito porque a câmera não foca direito, né? Como vocês veem. Não tem como focar. E é isso. Espero que ela melhore, né? Porque é tão ruim ver nosso bebê. Ui, mamãe! Com algum problemazinho, mesmo pequeno, né? A gente quer cuidar, quer tratar. E ela está aí. Não larga a sacola. Toda suada, porque o calor está grande. E é isso, meninas. Aqui é o cantinho da Rainara. Né? Os produtos que eu uso nela. Algumas coisinhas ali em cima. Outras aqui embaixo. E é isso. Só para, né? Para botar em dias algumas coisas. Alguns acontecimentos que a gente passa, né? Mamãe! Essas coisas gostosas. Que tá dó dózinha com as... Umas alergiazinhas. Mas vai melhorar. Sem Deus, né? Só isso, né, gente? Beijos. Espero que vocês estejam aí curtindo meus vídeos. Poucos, mas são de coração, viu? Até o próximo vídeo. Tchau!